na casa dele não, foi uma plantação de maconha, olha aí gente, o cara não tinha um tablete de maconha em casa não, ele tinha uma plantação de maconha na cidade de Santa Rita, a droga era cultivada dentro de um quintal, olha aí, olha só as imagens gente, olha só, a delegada Viviane Magalhães falou sobre essa prisão, acompanhem. Após investigações, equipes da delegacia de repressão a entorpecentes da capital, apreenderam uma quantidade ainda não informada de maconha. A droga foi encontrada em uma casa na cidade de Santa Rita. No local, os policiais encontraram a droga cultivada e pronta para o consumo também. Todo o material apreendido foi encaminhado para a central de polícia e o suspeito de ser proprietário da droga também. Encontraram na residência do altoado, uma grande quantidade da substância, ela é cultivada em dó e ao dó. Além de também acondicionada no interior da geladeira, é produzida também o que a gente chama de rachixe. Ele confessou que era dele, falou, confessou que era para venda, será conduzida ao hotel presídio, presídio, onde ele será submetido à audiência de custódia e o juiz da custódia irá decidir qual o destino dele. É impressionante a sensação de impunidade do sujeito, né? Eu posso deixar ali a maconha do lado de fora, posso deixar a maconha do lado de dentro. E você sabe que para você produzir maconha você precisa de um investimento, precisa de uma certa estufa, há todo um trabalho para que você possa produzir a maconha em casa. Você sabe que não pode, né? É absolutamente proibido. Só que há um investimento, aí eu fico pensando nisso, o cara conseguiu dinheiro para investir, podia ter investido em um empreendimento, podia ter, não é, fazer alguma coisa lícita, podia estar ganhando dinheiro, gerando emprego. Olha o que ele fez, olha aí, ó. Pegou todo o investimento que ele fez e agora foi preso. E aí, vale a pena? Não vale, gente. Definitivamente não vale a pena. E achar também que os vizinhos não vão ver, que ninguém vai ver, é muita certeza de impunidade, não é? É terrível esse tipo de cena e a gente tem mesmo que noticiar para dar exemplo de quem acha que há. Pode sim, não tem problema não. Dá crime de detenção e é sério isso, viu? Plantação de maconha é algo muito grave, muito sério. Agora vem cá, tem atualização, gente, sobre aquele caso.